Hello, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Polite. A gente vai discutir hoje um assunto que muitas pessoas me perguntam assim, como é que funciona esse assunto de aluguel? Qual o percentual que eu tenho que pagar de aluguel no meu negócio para que ele seja considerado razoável? Então, o que eu estou aqui para te dizer é que, sim, existe alguma razoabilidade no percentual de aluguel que você tem que pagar, mas que isso não é uma conta de matemática exata, tipo assim, 5% é bom, 10% é ruim, 15% é péssimo, 20% é horroroso. Cara, depende muito dos números que você tem no seu negócio e não só de aluguel, você tem que considerar a complexidade total dos números que você tem no seu negócio. Então, por exemplo, sei lá, quando alguém me fala assim, quanto que eu faturo no meu negócio? Eu faturo 100 mil reais? Eu já, de cara, a conta que eu faço na cabeça, eu falo assim, quanto você paga de aluguel? Se o cara me fala, está pagando 5 mil reais ou menos, eu falo, legal, provavelmente essa conta está fechando, esse cara está tendo lucro, está tendo resultado. Se ele fala assim, eu estou faturando 100 mil reais, mas eu pago 20 mil reais de aluguel, eu provavelmente na minha cabeça já vou falar assim, estou desconfiado que esse cara não está fazendo dinheiro, não está sobrando para ele nada no final do mês. E principalmente quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de que os faturamentos dos negócios gastronômicos, de todos os negócios praticamente baixaram muito, esse percentual do aluguel acaba ficando uma conta mais ingrata ainda, porque às vezes ele conseguia negociar alguma coisa com o proprietário, mas às vezes não. Então, quando ele começa a fazer essa conta do percentual pago de aluguel com relação ao faturamento, ele começa a entrar em desespero. Então, você tem que respirar, ter calma e ver se essa conta que você está fazendo é numa situação de normalidade ou de anormalidade, porque senão você toma uma atitude muito radical no seu negócio e daqui a pouco o negócio volta à normalidade e você já tomou, já devolveu o imóvel porque você fez essa conta e viu que estava chegando uns 30% de aluguel com relação ao seu faturamento e no desespero você entrega o imóvel de volta e daqui a pouco volta o negócio e você se arrepende. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita calma nessa hora. Mas, basicamente, o ponto central que eu quero discutir com você é o seguinte, você tem um conjunto de despesas que representam, vai, de 65% quando está muito, muito redondinho e bem administrado do seu faturamento até 80%, 85% quando está mais ou menos ou até meio mal administrado o negócio. Então, pensa, o conjunto dessas despesas são, sem me ver, impostos, despesas com o pessoal, não é só salário, todas as despesas que você tem com o seu pessoal, e custos de ocupação. E presta atenção que o custo de ocupação também não é só aluguel, são custos de ocupação, aluguel, condomínio, se você paga condomínio, despesa de água, luz e tal, eu considero tudo isso despesas de ocupação. Então, nos negócios que estão, se você tem o conjunto dessas quatro despesas, de novo, CMV, impostos, despesas de folha de pagamento de pessoal e despesas de ocupação, então, essas quatro aqui representam 60%, 65% do seu faturamento, provavelmente você está com lucro no final do mês. Porque aí você soma as outras despesas todas, dá uns 20%, ainda sobra uns 15% para você, para completar os 100% no seu bolso de lucro. Então, situação boa. Mas, se você está lá na casa dos 85% com essas quatro despesas, mais as outras despesas todas que você tem, aqueles caras cacareco que aparecem aqui e ali, que tem todo o negócio, você provavelmente está trocando 6% por 62% e não está tendo resultado nenhum no seu negócio ou está até com prejuízo. Então, o que você tem que fazer, as contas, principalmente quando você vai entrar num negócio, quando você está pensando em entrar num negócio e está fazendo contas, ou quando você quer comprar um negócio de alguém e está fazendo contas, você tem que pensar neste conjunto. Você tem que saber muito bem, estimar muito bem a totalidade dos seus números. Você tem que ter muita ciência, por exemplo, de quanto é o seu CMV. Quanto é o percentual de CMV do seu negócio? Se o seu CMV está... Vamos supor assim, você tem esses quatro números que eu falei. Você tem CMV, 30%. Impostos, 10%. Então, já deu 40%. Aí você tem mão de obra, 25% do seu faturamento, 40%, 65%. 40% mais 65%, mais 10%, vamos supor, de custos de ocupação. Então, você chegou nos 75%. Vamos supor que esses quatro deu 75%. Agora, então, presta atenção. Até anotei aqui no meu papelzinho. 30% de CMV, 10% de impostos, 25% de mão de obra e 10% de ocupação. Aí vamos supor que tem uma outra situação, um ponto B, ou um negócio B que você esteja analisando, que é 15% de ocupação, em vez de 10% é 15%, em vez de 25% de mão de obra é 30% de mão de obra, mas a sua circunstância fiscal, ela te permite, em vez de 10%, pagar 5%. Não ser de imposto, porque é uma empresa de MEI, uma empresa simples, de tributação simplificada, então dá 5% em vez de 10%. E o seu CMV, o seu curso de mercadoria vendida, em vez de 30%, é 25%. Então, você reduziu 5% do seu CMV e 5% nos seus impostos, nessa sua conjuntura fiscal, e aumentou 5% no seu aluguel e 5% na sua folha de pagamento, nas suas despesas com o pessoal. Deu os mesmos 75%. Então, você vê que são duas circunstâncias diferentes que chegam no mesmo resultado percentual, com relação ao seu faturamento total. Por isso que quando a gente tem que fazer essas contas, a gente não pode fazer só a conta do Ah, 15% é caríssimo de aluguel, então eu vou sair fora dessa porque essa é roubada. Não. O que você tem que fazer é conhecer muito bem. Não estou falando nem que sim, nem que não. O que eu estou falando é que você tem que conhecer muito bem os seus números e colocar eles em perspectivas, em perspectiva, né? Um ao lado do outro, todos eles em perspectiva, para você analisar dessa maneira. Quer dizer, de repente, pode fazer sentido para você pagar um pouco mais de aluguel, percentualmente falando, se você tem certeza que o seu CMV é super controlado, ou que você está numa situação fiscal que te permite pagar impostos menores do que aquela outra circunstância, ou se você tem menos folha de pagamento com relação a outra circunstância. Então, você tem que colocar sempre esses números em perspectiva e aí fazer as suas contas no detalhe para saber. Então, não tem essa. Ah, 5% é ótimo. Bom, em princípio, 5% é sempre ótimo, né? Se a totalidade do seu aluguel for 5% do seu faturamento, em princípio é sempre bom. Mas você tem que saber que é isso mesmo, que todos os custos de ocupação representam 5%. Que o faturamento vai ser aquele mesmo que você está estimando, que, portanto, aquele aluguel... Porque quando você está fazendo um negócio com o proprietário, você está estimando o quanto você vai faturar. E muitas pessoas, elas superestimam aquilo que ela vai faturar, fazem um negócio com o proprietário, porque fala assim, ah, tranquilo, eu vou faturar 100, então dá para pagar 5. Aí, quando abre a operação, ele fatura 50, né? E aquele 5 acaba não sendo mais 5%, acaba virando 10%. Aí, os números do cara começam a se encalacrar, começam a ficar enrolado com os números. Então, o importante é sempre o mesmo princípio. É você conseguir fazer as contas todas do seu negócio o mais apurado possível. E lembra sempre desses quatro grandes itens, porque o resto é um bando de cacaré com um monte de coisa, um monte de coisa, mas é tudo coisas menores. Os números grandes são esses, tá? Fora de pagamento, CMV, impostos e custos de ocupação. Então, tenha essa perspectiva muito boa, tenha domínio desses números e vai jogando com eles para ver se faz sentido o aluguel que você está pagando ou o que está planejando pagar, né? Para ver se essa conta faz sentido. E as outras coisas que você tem que pensar é também, se vai fechar um aluguel com o proprietário, então você tem que ver que garantias que ele está exigindo que você dê. Antes de mais nada, você tem que pensar nisso, né? Contactar o proprietário e perguntar. Ou se você está pegando o ponto de alguém, o ponto comercial de alguém que já tinha um contrato de aluguel com algum proprietário, vai continuar, vai seguir, vai dar seguimento nesse aluguel. Beleza, só que agora é você que está alugando. Então, que tipo de garantia você tem que dar? Ele, o proprietário está exigindo, exigia daquele inquilino anterior e está exigindo de você. É um seguro-fiança? Teve umas mudanças aí na lei de seguro-fiança que você tem que se atualizar, tá? Pede ajuda do seu contador porque ele deve estar bem à par desse assunto. Houve uma mudança significativa nas leis de seguro-fiança. Às vezes é melhor você pegar um seguro-fiança do que ficar pedindo fiador para o pai, para a mãe, para a tia, para... Ninguém gosta de ser fiador de ninguém. O seguro-fiança serve para isso. É uma garantia para os dois, tanto para o proprietário quanto para o inquireiro. Só que custa, né? O seguro-fiança custa dinheiro. Se você não quiser, não puder, aí você tem que realmente dar um imóvel de fiança de alguém. Mas esse fiador que você vai arrumar tem que ser aceito pelo proprietário. Então, às vezes, o proprietário fala assim, Pô, legal, eu aceito um imóvel de fiança, mas o patrimônio total do fiador tem que ser mais do que um X. Mais do que, sei lá, o tempo todo de aluguel do contrato, né? Deste contrato que a gente está fazendo aqui. Já aconteceu comigo? Aí quando você vai ver, você está tudo fechado, os seus planos estão todos prontos, está tudo bonitinho. Só falta negócio. Fala, só falta esse detalhezinho do seguro-fiança. Só que esse detalhezinho vira um detalhezão, porque você não tem quem ser um fiador seu que tem um patrimônio tão grande para garantir aquela enormidade que o proprietário está pedindo como garantia por aquele imóvel. Aí você fala assim, nossa, eu achava que estava tudo fechado, estava tudo certinho, mas só que não. Aí você tem que achar um fiador que tenha patrimônio. Quer dizer, de todos aqueles seus amigos, parentes, não sei o quê, não basta ter um imóvel, um apartamentozinho que você dá de fiança. Não, tem que ser um patrimônio compatível com aquilo que o proprietário está exigindo. Porque às vezes tem os proprietários que têm umas exigências malucas, umas exigências muito fortes com relação àquele imóvel que ele está alocando. Isso acontece. E aí a negociação vai toda para trás, volta muitos passos, até você ter o negócio aí retarda todo o seu planejamento de inauguração, porque você ficou preso nessa questão da fiança e do aluguel. Aí o seguro-fiança acaba ficando muito caro. Enfim, tem um monte de coisas que você tem que considerar quando você está buscando imóvel, quando você está renegociando o seu imóvel, quando você está tratando de relação locatário-locador. Isso é muito importante. É óbvio que não precisa nem falar que você tem que ter um contador, que tem que ter um advogado que entenda desse assunto do seu lado. Para sempre, sempre recomendável você ter alguém que tenha autoridade nesse assunto para te ajudar, porque essas leis mudam. Isso é bom você ter alguém negociando do seu lado que entenda mais do que você. A gente é operador de negócios gastronômicos, não é especialista em contratos de locação. Vamos combinar que é sempre bom você ter ajuda de um profissional. Então é isso, essas dicas que eu queria te dar sobre locação de imóveis para negócios gastronômicos, que servem, na verdade, para qualquer outro tipo de atividade, não é só para negócios gastronômicos, mas como essa é a nossa praia, então é minha missão te dar essa dica. E se você curtiu, chegou até aqui no nosso vídeo, aí sim eu peço para você se inscrever no nosso canal, para você botar o joinha, o botãozinho ali no dedinho para cima, para dizer que você curtiu esse vídeo, que você está curtindo os vídeos que a gente manda no nosso canal. É isso aí, um grande abraço para você, uma ótima semana.